Papai Divertido, papai o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai Hoje é um dia muito especial Quero te ver, você é tão legal Embora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber E eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai 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 Hoje é um dia muito especial Quero te ver, você é tão legal Embora dentro do meu coração Eu te amo, papai Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber E eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai Hoje é um dia muito especial Quero te ver, você é tão legal Embora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber E eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai o meu melhor amigo Hoje é um dia especial E eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai Hoje é um dia muito especial Quero te ver, você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber E eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido E com você ficar tão divertido Papai o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai 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 Hoje é um dia muito especial Quero te ver, você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Papai Vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial E eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai 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 Hoje é um dia muito especial Quero te ver, você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial E eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai Hoje é um dia muito especial Quero te ver, você é tão legal E mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai 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 Hoje é um dia muito especial Quero te ver, você é tão legal E mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber Vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai 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 Hoje é um dia muito especial Quero te ver, você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Papai Vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial E eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai Hoje é um dia muito especial Hoje é um dia especial Quero te ver, você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial E eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber E eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo, papai Eu te amo, papai Eu te amo, papai Vou contar hoje pra você saber E eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo, papai Eu te amo, papai Vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo, papai Eu te amo, papai Eu te amo, papai Vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão Papai, vou contar hoje pra você saber E eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial E eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão Papai, vou contar hoje pra você saber E eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão Papai, vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão Papai, vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão Papai, vou contar hoje pra você saber E eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia muito especial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão Papai, vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia muito especial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão Papai, vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial E eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber E eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial E eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você E com você ficar tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Pai Tchau Música Legenda Adriana Zanotto